No episódio anterior, você conheceu em detalhes as ações e os editais do Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias da CAPES. Agora vamos ver como funciona a seleção das propostas. Todas as propostas de todos os editais serão submetidas a três etapas de análise. Na primeira etapa é feita a análise técnica. A Diretoria de Programas e Bolsas da CAPES verifica a elegibilidade do proponente, a validade da documentação e a adequação da proposta temática do edital correspondente. Para essa etapa não cabe recurso e ela é eliminatória. Na segunda etapa acontece a análise de mérito, que é realizada por consultores ad hoc, que são especialistas reconhecidos em suas áreas acadêmicas indicados pelos coordenadores de cada área de avaliação da CAPES. Nessa etapa são considerados diversos fatores, entre eles originalidade e relevância, aplicabilidade, impactos esperados, capacidade de execução e adequação de orçamento. Essa etapa também é eliminatória. Para o edital número 9, na soma geral, a nota máxima de avaliação é de 60 pontos. Passam para a próxima fase apenas as propostas que tiverem pontuação maior que 30. Nos editais 11 e 12, a nota máxima é 70 e a nota de corte 35 pontos. A última etapa é uma análise de prioridade, que considera a pontuação da análise anterior, a relevância e a adequação do projeto aos objetivos específicos e também o conceito do programa de pós-graduação no sistema de avaliação da CAPES. Agora, preste atenção às datas. O edital número 9 tem um calendário diferente dos demais. Para os editais 11 e 12, as datas são as mesmas. Você já conhece cada edital e pode acompanhar o andamento de todo o programa, tanto pelo portal da CAPES quanto nas redes sociais. É bem possível que o seu projeto se encaixe em alguma das propostas aprovadas, seja na sua instituição, seja na construção de uma nova parceria. Então participe! Você deve escolher o projeto de acordo com a linha temática e a localização da instituição que interessou. Em seguida, entre em contato com o pesquisador e compartilhe seu currículo e outras informações. Esse investimento é fundamental, porque no Brasil a maior parte das pesquisas científicas é realizada no âmbito das instituições de ensino superior, sejam universidades, faculdades ou institutos. Boa parte dessas pesquisas é financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, A CAPES, enquanto contribuem para o avanço da ciência em todas as áreas do conhecimento, as pesquisas também ajudam a formar novos cientistas e aperfeiçoar a técnica dos mais experientes. Esse é um esforço do governo brasileiro, através do MEC e da CAPES, não só para combater o coronavírus, mas também para evitar que pandemias, epidemias e até pequenos surtos paralisem novamente nosso país e ameacem de colapso o nosso sistema de saúde. Com a ciência e com consciência, solidariedade e cuidado, vamos todos juntos vencer essa batalha.